olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia alguns dias atrás eu mostrei pra vocês uma cobra cega que nós capturamos aqui no jardim e nós soltamos ela de volta aqui no jardim e agora pra nossa surpresa nós avistamos ela novamente aqui no lago olha lá ela subindo olha lá ela está aqui subindo pelas paredes do lado olha que bonitinha é a mesma que eu mostrei aquele dia pessoal ela bonitinha bem pertinho aqui pra vocês verem é chamada cobra cega mas ela não é cega ela tem ela tem os olhinhos aqui ó no foco pra vocês verem mas ela tem ela tem olhos e ela enxerga é porque os olhos são bem pequenininhos quase que imperceptíveis por isso é chamada de cobra cega mas ela nem é uma cobra ela é ela pertence à família dos anfíbios e não dos répteis mas é popularmente conhecida como cobra cega até como é bonitinha mostrar uma prática povo ao conjunto olha os olhinhos dela não sei se dá pra vocês verem como está com medo não sei se está com medo que você é da cobra será água já encontramos várias dessas dessas cobrinhas aqui no nosso jardim elas são bem comuns aí brasil a fora sempre tem existem várias cores delas e é um animalzinho bem bem comum bastante popular bem bonitinha ela tá tentando sair para entrar ela entrou sozinha né mas pra sair ela não consegue vamos tirar ela aqui ó viu a linguinha ó que bonitinha gente eu sei que tem gente tem pavor de cobra né mas isso é que a gente é um animal inofensivo perigoso ao ser humano que mata um bichinho desse por nada olha os olhinhos dela olha aí que bonitinho tá vendo as escaminhas tipo escaminhas né olha lá a linguinha é muito lindinha quem aprende a admirar a natureza sabe reconhecer a importância de cada ser vivo que existe olha ela vai voltar para a água olha é menina você vai cair ela vai cair na água isso é uma defesa tá vendo ela levantando a ponta da cauda pra se defender de predadores elas costumam fazer isso ela abaixa a cabeça e levanta a ponta da cauda e aí o predador ataca a cauda dela achando ser a cabeça bem bonitinha vamos deixar ela aí já que ela quer ficar na água bom pessoal eu vou ficando por aqui agradecendo você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo deixe aí seu like se não é inscrito inscreva-se no canal ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos lembrando que todos os dias às 18 horas tem vídeo novo no canal e eu espero por você até lá tchau 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 tchau